Deus é merecedor de toda a dorção Balançar e eu Deixar teu corpo e irmão Não cruze os braços Deus é merecedor de toda a dorção Pastor, o povo dança aqui, o povo dança E dança, beleza Então, é o seguinte Ó, vai ser fácil Balançar e ó Deixar teu corpo e irmão Não cruze os braços Ó Aqueles indicados tem aquele povo marreto Marreto, marreto Chega de marco Então, nessa parte, você tem que fazer marro Ó, parágrafia, parágrafia Ó Balançar e ó Deixar teu corpo e irmão Não cruze os braços Deus é mãozinha pra cima Bozinha, bozinha, bozinha pra cima Balançar e ó Deixar teu corpo e irmão Não cruze os braços Deus é mais uma briga, mais uma briga, mais uma vez Balançar e ó Deixar teu corpo e irmão Não cruze os braços Deus é merecedor de toda a dorção Agora, vamos fazer barreira Fazer barreira Fazer barreira Fazer barreira Pode soltar, pode soltar Abre-se Abre-se As palmas As palmas As palmas As palmas As palmas O amor de Deus Amor de Deus Onde o meu ser, onde o meu viver, onde o meu viver, o meu modo de andar Não quer brincar, pensar noção real, que me enchei de paz Lá sem dormir, as palavras eu pensei Cheguei sem desistir, cheguei com a cair, cheguei com a cair E onde o meu ser, onde o meu viver, o meu lago Por outro, o meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver Não quer brincar, pensar noção real, que me enchei de paz E o meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver Ambos álomia Ambos álomia Ambos álomia Ambos álomia Ambos álomia Quando eu te dê Eu acho não toque Eu não quero onde eu te 사 Eu ganho本 que eu Gore Ele tá na cabeça Estou te des迫 O amor de Deus Quem batiu meu sangue No choro meu viver O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Ai sói, ai desi E aí Mais Deus me leva Meu lado do arco Do lado Ei 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 Mais Deus me leva Me deixa o teu corpo E lá não trouxe os braços E lá não trouxe os braços E aí não trouxe os braços E aí não trouxe os braços E aí não trouxe os braços Ei 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 De lá que eu vou pro céu, de lá que eu vou pro céu De lá que eu vou pro céu, é que eu venho assim, é que eu venho assim, ó Mas vale, mas vale, mas vale Mas vale Mas vale, mas vale Mas vale, sorte o nome do Senhor Amém